Música Andréia Rodrigues foi a apresentadora da primeira edição de Amigos Improváveis da SIC que estreou com Anônimos. Agora a Estação de Passo de Arcos vai estrear o mesmo programa, mas com famosos. No entanto, esta não é a única mudança que vai notar no formato que estreia no domingo, dia 1º. Daniel Oliveiro, diretor de programas do canal, decidiu excluir a mulher deste novo projeto. Andréia Rodrigues já não vai ser a cara de Amigos Improváveis famosos. Emocionada, foi desta forma que a apresentadora da SIC se despediu do programa. Fica a sensação de missão cumprida. Este foi um programa de afetos, de partilha, de abraços, de lições de vida. Um projeto que abracei sem saber de que cores seria pintado, mas que me fez muito feliz. Andréia Rodrigues está numa fase positiva da sua vida profissional. Quem quer namorar com um agricultor e amigos improváveis, os seus dois programas da SIC mais recentes são sucessos de audiência. A fase positiva que atravessa tem ajudado a apresentadora, que é casada com Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, a esquecer os problemas de saúde dos últimos anos. Foi-lhe recentemente diagnosticada uma anomalia genética, chamada Síndrome de Gilbert, que provoca problemas hepáticos. Todos os dias, temos morte natural de glóbulos vermelhos. O meu fígado não processa a mesma velocidade essa morte, explicou Andréia recentemente. Além disso, Andréia também teve de lidar com a angústia e frustração de ter tido dois abortos espontâneos, em 2016 e 2017. Um deles, de uma gravidez de gêmeos, que apenas durou oito semanas. O nascimento da filha Alice, em 2018, fez com que recuperasse a alegria e a felicidade. E até a próxima.